Mas faz, nós saímos de hoje e saímos da patatinha, começamos do Carlos César no auditório, Carlos César Faz de conta que nós todos somos baixinhos, heróis e amiguinhos, destino dessa terra linda Faz de conta que nós somos baixinhos, heróis e amiguinhos, destino dessa terra Xuxa O Aspone vai logo assim, Xuxa Faz de conta que nós somos baixinhos, mas nunca ouvi essa música dela Heróis e amiguinhos, destino dessa terra linda E olha que eu vejo o programa dela todo dia, tá bom? Todo dia eu sento na minha poltrona, é a hora que começa, às 8 até 13 horas Eu assisto a Xuxa todo santo dia, tá bom? Só os domingos que eu não assisto Que também não tem Mas é onde é que faz, pode levar, pode fazer Mas é onde é? Obrigado.